Música Quem está com o cadastro do Bolsa Família desatualizado tem até a próxima sexta-feira, dia 18 de dezembro, para regularizar a situação e evitar assim o bloqueio e até o cancelamento do benefício. Para atualizar os dados, o titular do cartão precisa apresentar o CPF, o título de eleitor e pelo menos um documento dos demais membros da família no setor responsável pelo programa no município em que mora. Só em 2015, mais de 1 milhão e 800 mil beneficiários foram convocados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome por falta de atualização. Vale lembrar que essa revisão é obrigatória todos os anos. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Música Música